Ele já foi pedreiro, faxineiro, porteiro e agora é MC Com vocês MC Poito Charmer Imaginei, imaginei, imaginei Sorrindo eu tô na favela Sou Robin Hood, eu mato e morro por ela Sei que a inveja continua rodeando a gente Sou sofredor, mas tô botando ainda a chapaquete Eu consegui comprar minha linda XT O meu Megane, a Vicente, tá vindo por aí Imaginando, e quem imagina, levanta a mão Por ser humilde, eu tenho um sonho e não é Ivan Oi, vá me imaginando, nós de Porsche ou de Mercedes Ben, de Capitiba, BMW ou de Mil Oi, vá me imaginando, nós de Porsche ou de Mercedes Ben, de Capitiba, BMW ou de Mil E sem... Toda semana, a gente de rolé no shopping Meu tênis novo, a de das Nike ou o pisante da... Clusaber Kombi, ou então a marca da Rhodes Eu de Armani, Brookfield ou o Apolo da Lacoste Relógio novo, no curso tem meu Echo Drive Parando tudo de cordão, tô invadindo os baile Xandão na mesa, quando estoura a cola de menina Ostentação, nós leva a vida nessa ô Um gatinho Oi, vá me imaginando, nós de Porsche ou de Mercedes Ben, de Capitiba, BMW ou de Mil Oi, vá me imaginando, nós de Porsche ou de Mercedes Desbem, de Capitiba, BMW ou de Mil E sem... Imagina, imagina, nós de Mercedes Ou de Mil e sem... Não vou bater pra ninguém Ainda a próxima Ainda a próxima Ainda a próxima Obrigado.